Olá pessoal, bem-vindos ao 19º episódio do Let's Play de Pokémon Sapphire Elite Classics Version, e vamos agora estuprar o Milote aqui. Sai do meu vídeo! Sai! 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 Que violência, Rankino! Sai do meu vídeo! E não vamos estuprar o Milote, vamos aqui falar com o Steven, e ele vai abrir o ginásio pra nós. E nós vamos comer o cu! Sim! O ânus! Desse líder de ginásio nesse puzzle super difícil! Gente do céu! O Milote aqui! O Milote pro último episódio! Já preparei a minha vingança! O Owen Gland, cabeça da minha rola, já veio a vingança! Né, oi? Pois é! Esse aqui tem que ser mais fateloso! Ah, tá! Você tem que quebrar tudo! Exactly! Fodeu, Rankino! Você não vai conseguir passar! Shiiiiiiiit! Perdeu, Preyboy! Perdeu! Não, porque eu vou cair num lugar onde não tenha tanto treinador assim! Tá! Menos mal, né? Aqui ó! Pau! Tic! Iiiiiiii! Tá vendo? Posso desviar! Brick me brack! Brick me brack! Brick me brack! Vamo lá em frente, tá? Uh! Tá, mas essa aí você vai ter que pegar, cara! Eu sei! Aê! Mudei os golpes! Esse aqui ninguém viu ainda! Earthquake! Tá todo mundo level 72! Isso foi... Era a surpresa, né? Mas... Nossa! Tadinha desse Wailmer! Cara, esse Wail... É que... Hot Skitch... Wailord! É Wailord! Eu não evoluiu! É... Hot Skitch é um Wailord action! Olha isso, negada! Eu sempre lembro disso! Sempre! Vamos colocar o... O Gebirge tá a piroca mais grossa dessa party, rapaz! O Gebirge tá boladão, pesadão... Comando Vermelho! Olha o golpe! Olha o HP dele, maluco! E olha os golpes que ele tem! Só golpe pro! Sludge Bomb! Foda-se! Gebirge honrando os jogos de beaten up dele! Né? Aqui no Pokémon! Exact! Mano, eu odeio essa filha da puta, mas vou ter que passar por isso uma vez. É, earthquake logo. É, menos mal. Nossa, foi crítico. Então, eu tô dando o famous creep. Mas todo mundo morreu no earthquake mesmo? Ah, Seekin não. Seekin vai Dragon Call que eu tenho um ódio. O que será, né? É, eu tenho um ódio... Eu não quero perder na Elite dos quatro, né, gente? Então, eu já fiz aqui. O povo gosta de ver eu perder? Então, pau, louco desse cara. Você gosta de ver o Rankine perder? Então, enfia a dentadura no cu e ri pro caralho. Vai tomar no cu. A maioria gosta de ver o Let's Play se ferrando, Kai. Isso é o mais normal. Dá até overhit ali, maluco. Tata-tata-tata! Tanto que eu odeio. Mano, Love Discs... Isso fica legal. Love Discs a beat, maluco. É um Pokémon filho da puta. Tem uns 200 debuffs. É. Ele te deixa... Confuso. De tão beat que ele é. Peraí. Tem que ser na melindrosidade aqui. Já caguei. Não, ainda não. Vai, vai, vai. Isso. 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 Uh! Todo mundo dança agora. Tata-tata-tata. Tata-tata-tata-tata-tata. É Brasil, rapaz. Grande sucesso. Uh! Isso é muito foda. Passou. Vamos suitar aqui. Ele vai usar tipo... Vamos usar o tipo Pedrinho contra ele. O tipo Pedrinho é super efetivo contra qualquer merda. Vamos lá, hein? O tipo Pedrinho é foda. O tipo Pedrinho é efetivo a qualquer bosta. Foda-se que você... Não, não. Você vai ser estuprado só pelo Pedrinho, tá ligado? Pedrinho. Líder Wallace, viadão, quer batalhar. Líder Wallace mandou o Love Disc. Ah, meu ódio pelo Love Disc vai ser distribuído no Unique Simples. Brick Break. Use Brick de Brack de Brick. Brick de Brack. Brick de Brack. Brick de Brack. Brick de Brack. Olha lá. Matou. Matou. Pedrinho. Eu não sei o que comentagem é tanto que eu tô rindo aqui, cara. Pedrinho. Pedrinho. O Skash. Não seja por isso. Brick de Brack de Brack de Brick de Brack de Brick de Brack 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 de Brack. Brick de Brack. Vamos lá. Brick. Não, não morreu. Filho da puta. Nossa, Rain Dance. Ele é de terra. Vou usar o Hyper Beam. Hyper Beam. Brick de Brack... Não, não. Hyper Beam não. É o Hyper Beam não necessita de Beat Box. Não, não precisa de Beat Box. Skash faleceu. Vou mudar, né? Full Pedrinho, não. Vai Chapola. Não tenho usado muito Chapola. Bastões e boladão Na Hyper Evolution dele Ele fica com um canhão nas costas Sim, Leo Vamos usar um Hydro Pump Não, não vou usar um Hydro Pump Vou usar o... Não, ele é de gelo O que eu uso? Vou usar Surf, velho Vai morrer de qualquer jeito mesmo Eee, foda-se a meta Eu tenho poder Olha aí Foda-se o metagame, água não afeta água Minha rola Metagame é pra vadias e hippies Seekin Seekin eu vou trocar Ah, é o Pokémon de fogo vai comer o cu do Seekin Olha o metagame sendo estuprado aqui Isso daqui deixa os fãs de... Não, não existe nada Isso daqui deixa os fãs de Pokémon Com o piscando, rapaz Coloca um Charizard contra o Seekin Ah, Dragon Claw Tricatee Paca nega Olha... Não morreu Filho da puta Water Pulse Tirou nada Filho da puta Nossa Fire Blast Seu lixo Fire Blast Peixinho frito Tal, meta ainda funciona Nossa, um peixe pegando fogo Peixinho frito Toma Toma Gente É gostoso, cara Eu sei Eu vou ler pro 73 É... Mailotic Ah, maluco Pedrinho 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 Essa é a parte 1 da vingança Sente Mailot Nossa, esse... Mailotic Eu tenho uma má notícia pra você Eu tenho um Electabuzz Ele não tá feliz Pedrinho Tegrau 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 Ixi, não deu nem graça E super... Deve sair crítico Por causa do meu ódio Se o ódio influenciasse Ia sair crítico Ae, foda-se Lider Wallace é uma bicha Não gosto de você Dane-se que eu ganhei Não, tô nem aí que eu ganhei Isso Deve sair daqui Vai se foder Vai se foder Vai se foder Eu... That risada Essa é a melhor risada do mundo Game 3 Waterpuss Agora eu vou pegar um dos meus escravos Deposite Pokémon Vou depositar quem? O Garota Verde Que foi inútil nessa partida Ele tem... Nossa, não posso mostrar a minha arma secreta aqui Porra Chamou a mãe de coxinha O pai de empadinho Comeu os dois Exato Com força Não, não tem pra ninguém mano Puta que pariu E o Rankino X melhor do Brasil Tá aliado Vamo pra ocidental agora Quero comer o c** Da teste de core Elite de quatro Elite de quatro pra mim Essas porras Nossa un camper Aufch Um chiudar Como você ousa aparecer na minha cara Será que ta Você já tá com todas as insignias? Já, mano Essa daqui é a ultima Já? Já? Estou precisando o que? Minha pica é grossa, maluca Sei lá Eu estava Deve faltar uma ainda Ou duas por rankino Não, Lucas, essa daí é a última. Eu não gosto de Pokémon Safira. Pelipper. Pelipper é muito lindo. Eu adoro esse Pokémon, mas o Gadozin odeia ele. Não sei porquê. Eu não cusei. Hã? Não cusei Pelipper, então... Pelipper tem Protect, tem Detect, tem Caracatee. Pode aprender Fly, pode aprender Surf, pode aprender até cozinhar. Fazer pipoca. Só pipoca? Café também. Aqui nós usamos o Waterfall. Ele sabe fazer torta? Sabe. Ae. Vai melhor que a sua ainda, seu merda. Não, brincadeira. Ô, Pera, espera ali. Tenho certeza disso, tranquilo. Eu tenho, a sua torta é uma merda. Você fez hoje aqui com um gosto de cu na boca? Ficou uma bosta. Vai fazer o que? Você é meu amigo, né? Não posso usar. Será que é porque eu... Deixa quieto, escatologia não é bonita. Passou a bunda. Não, usei a sua, né? Sumare. Ai. Olha, ele só tem todos os HMs, né? Cud, Surf, Strength, Rock, Smash. Nem é isso. Eu peguei ele com a outra boa de nojo. O England tem o quê? Tem Flash. Eu quero Flash. Eu vou pegar o England, só pra pôr Flash nele, porque eu sou mal. Ou seja, você vai me dar um golpe inútil. Exato. Tirar até um golpe bom. Vou tirar até o Sord... Não, mentira. Tira o Sordense, não é mancada tirar o Sordense. É, tira o Bite. O England vai me ser útil. Para, boné. Será que esse vídeo fica de 15 minutos? Acho que fica. Eu vou fazer o quê? Eu vou iluminar o seu caminho. Ai, que meio. Aí, estamos aqui na Victory Road, que eu, por mim, usaria um Game Shark pra atravessar a parede que eu odeio esse lugar. Tem uns Hariama muito boladão aqui. Tem umas batalhas inevitáveis. Então, pode vir, bichona. Não, Manetrick. Não, não. Foda-se o meta. Pedrinho. Vai morrer. Nossa, que metagame de merda. Teve episódio que o Pikachu tomou um choque do trovão. Ele absorveu o choque do trovão e deu um thunder. Primeiro thunder do Pikachu, quem lembra? Acho que eu vou usar uns repel aqui, na moralzinha. Vou usar uns repel aqui. Se você acha, usa logo os repel, cara. Do contrário, você vai ficar a eternidade aí. Olha isso daqui, ó. Só vou dar a dica. Isso daqui é pra vingança do Magikarp. Do Magikarp, não. Essa vingança do Milotic. Com o Ex-Acrace, Ex-Attack, Ex-Defend, Max-Potion, Guard-Spec. Mano, só... Você apanhou pro Magikarp, por exemplo? Não, não, não. Eu apanhei pro Milotic e eu peguei um Magikarp. Não, eu sei, mas é que você me... É, eu acabei de mencionar porque eu sou idiota. Super repel. Sim. Eu tava tentando desviar o foco e perguntar. Pé, você apanhou também pro Magikarp? É, e eu... Mas aí você revelou. É. Seu puto. E eu, pra amacelar o meu ego, digo que não. Não apanhei pro Magikarp. Mas ela vai. Milotic vai apanhar pro Magikarp e leve o Mistério. Ainda tem Mistério. Level Mistério. Ó, Mysterio. Rey Mysterio. É, Pedrinho é muito foda. Pedrinho não precisa de meta. Vai lá, Owen. Use seus poderes para iluminar o meu caminho. Não precisa, eu fiz a trilha sonora. Ei, não tem Strange. Que merda. Preciso de Strange. Se fode aí, Nerdão. Aí você pode perder. Se fode você, você vai perder mais um golpe. Porra, que merda. Você vai me escravo de H&M agora. Tira, tira, tira. Tira, tira. Que sensacional. Ih, preciso de Rock Smash também. Se tu tiver Rock Smash, se tu puder aprender Rock Smash, tu vai perder mais um golpe. Ahahahahahahahahaha. E aí, gol. Tomei no cu. Que maravilha. Não vou tirar o sword de dente porque é bom. É o único golpe bom que ele vai ter, né? Exato. Mas porra, não dá pra apagar os golpes com o Game Shark. Com o Game Shark dá. Tanto que eu fiz. Coloquei os golpes bons agora pra passar com maestria e sacanagem. Tá, acabei de cagar a minha sede. Não apaga essa barra. Eu percebi. Eu só não te chamo de burro porque, sei lá, eu não gosto muito de ofender outras pessoas. Seu burro! Não, sacanagem. Mentira. Mentira. Olha aí, o Dodri, ó. Ó, foda-se o merda também. Brickety-brake, truco, brickety-ca, truco, brickety-brake, truco, brickety-brake. Toma. Não morreu. Ai, esse trato. É o Kilo, já pensou em fazer beatbox para levar shows aqui. Uou, voltei depois de dois minutos. E aqui tem? Depois de dois minutos, daqui até 20, né? Vem cá! Wally! Oi, Rokino! É melhor que você não está surpreso de ver-me aqui. Eu estou esperando por aqui e eu te chamo. Foda-se, vamos lutar logo. Ele é o carinha que a gente ajuda a pegar o Haltz no começo. Ah, é a Altária. Hipnose. Isso. Tá, então você vai matar uma Gardevoir. Vou. Filho da conta, ele mudou. Ele mudou para a Gardevoir. Curse. Tá, e é um Gardevoir, não uma. Foda-se, todos os Gardevoirs eram mulheres para mim. Não, não sei. Tipo, virou esse stereotype de que todo Gardevoir é fêmea. Não existe mais o Gardevoir, macho. Não. Só porque eu quero também. Dream Meter! Dream Meter é um golpe ótimo, cara. Delchere? Sim. Um chapô lá. Não comeu o cu desse Delchere. Hydro Motherfucker Pump! Cara, eu achei muito zoado. A Mega Evolution, tipo, ter um canhão gigante nas costas e o Hydro Pump soltar pela boca. Sério que o Hydro Pump pela boca? É. O Hydro Pump, o Blastoise, ele solta pela boca. Ele não solta pelo canhão gigante que tem nas costas. É o Hydro Cannon que ele solta pelo... O Hydro Cannon que ele solta pelo... O Hydro Cannon que ele solta pelo canhão gigante. Tem Hydro Pump e Hydro Cannon. Tá. É, mas... Porra, deveria soltar tudo pelos canhões gigantes. Você tem três canhões gigantes. Por que você vai soltar ela assim mais pela boca? Aí, Pedrinho. Porra. Pedrinho, foda-se o meta. E eu. Matou. Tchau, foda-se. Não interessa no que você é, seu merda. Aê, finalmente, Evergrande City. Ih, já tô com 20 minutos. E no próximo episódio... Nós vamos comer a bunda... Dos da Elite dos... Isso se o Rank não falhar miseramente com o Gadoso e... Sei lá, com quem mais. Ele tá apanhando também. Não, pô. Eu não falhar não. Tem certeza? Absoluto Supremo, meu amigo. Tá, então beleza. E já que você falou do Magical... Bom, não. Nível Mysterious. É nível Mysterious. Então, gente, é isso aí. Um beijo, um abraço na sua mãe e até mais. Dá tchau, Owen. Fala, pessoal. Não! E sim, eu cortei antes dele falar Pedrinho. Pedrinho!